Olá, eu sou a Tina. Nesse vídeo, vamos fazer costura à mão em calça jeans. Vamos precisar de uma agulha 06, linha comum. Vamos deixar as duas pontas da linha do mesmo tamanho. Desse jeito. Vamos fazer o nó nas duas pontas juntas. Desse jeito. Isso deixa a linha comum mais resistente. A nossa costura será do lado avesso. Vamos virar a calça para o lado avesso. Essas pontas de linhas soltas da costura original da calça jeans, vamos fazer alguns nós. Isso é para evitar que continue descosturando. Mas, se por um acaso, na sua calça não tiver essas pontas de linha, não se preocupe. Que vamos fazer o ponto de costura em cima da costura original da calça jeans, para evitar que continue descosturando. Vamos começar essa costura meio centímetro após o descosturado. Vamos fazer o ponto para prender as linhas. A gente faz em cima da costura original da calça jeans. Dessa forma, a gente prende a costura original da calça jeans, para evitar que continue descosturando. E a linha da agulha. A gente faz um círculo com a linha, passa com a agulha por dentro desse círculo e puxa. Para proteger o dedo, estamos fazendo o uso de um dedal. Perceba onde terminou o último ponto. A agulha vai onde terminou o último ponto. Pega um pouco de tecido, de forma que a linha fica no meio. A agulha pega pouca quantidade de tecido. Isso é para o ponto ficar pequeno. O ponto pequeno deixa a costura mais resistente, mais bonita e mais discreta. Ó, a agulha vai aonde terminou o último ponto. Pegou um pouco de tecido. Aí, a gente puxa a agulha com a linha e forma o ponto. Preste atenção. Vou parar um pouco a imagem para você entender melhor. A agulha vai aonde terminou o último ponto. Pega um pouco de tecido, de forma que a linha fica no meio. Ó, presta atenção. Aonde está a linha que terminou o último ponto. A agulha vai, pega um pouco de tecido. A linha fica no meio. Vou colocar o fundo de uma agulha em cima do espaço, para você ter noção do tamanho do ponto de costura. Essa costura, se feita conforme está explicado no vídeo, fica tão resistente quanto a costura à máquina. Veja o vídeo completo para você entender todo o passo a passo. Já temos esse tipo de conserto, porém, com outro tipo de ponto de costura à mão. Um ponto invisível. Aí, outro dia, alguém comentou se poderia ser feito com esse ponto. Temos vários vídeos de conserto de roupa à mão. De tela final, vou deixar uma playlist. Temos vídeos de como fazer barra em calça jeans à mão. De como aumentar o coso da calça jeans. Como apertar o coso da calça jeans. Como fechar furo em camiseta. Enfim, vários vídeos. Se necessário, você pode reduzir a velocidade do vídeo. Para poder acompanhar melhor. Se estiver vendo no celular, deixe o celular na horizontal. A gente puxa o suficiente para sumir a linha. Não é para puxar com força para quebrar a linha. É só o suficiente para sumir a linha. E ficar só o ponto. A agulha vai aonde terminou o último ponto. Pega um pouco de tecido. A agulha sai à frente da linha. Perceba que fizemos a costura no mesmo local da costura original da calça jeans. Fizemos no mesmo local da costura anterior. Vamos fazer uma costura de reforço. Mas antes, vamos prender a linha. Para deixar a costura bem resistente. Vamos fazer círculo com a linha. Passar com a agulha por dentro. E puxar. Podemos fazer mais de uma vez. Para ficar bem resistente. Vamos fazer uma costura aqui. Porque a costura está se soltando. Então, vamos fazer uma segunda costura para evitar que fique descosturando. Dessa forma, também a gente reforça a primeira costura. Essa segunda costura, vamos fazer nessa parte que está descosturando. Na sua calça, se estiver descosturando toda essa parte, você faz em toda essa parte. Aqui, vou fazer somente na parte que rompeu a costura. Somente nesse espaço que está sem costura. Presta atenção. A agulha pega um pouco de tecido. Forma um círculo com a linha. Passa com a agulha por dentro e puxa. É só passar com a agulha por dentro desse círculo que a gente faz. Ou argolinha, ou anelzinho, como você preferir chamar. A linha enrolou um pouco. Estamos desenrolando. E você pode estar se perguntando. Tina, essa segunda costura é obrigatória? Não. Somente se a costura, que essa segunda costura estiver rompendo. Se estiver descosturado, também a gente precisa costurar. Certo? Vamos prender a linha. A gente faz um círculo com a linha. Passa com a agulha por dentro e puxa. A agulha sai um pouco à frente, na parte costurada. A gente puxa a agulha com a linha. E corta a linha. Isso é para evitar que a linha fique aparecendo. Dessa forma, a costura fica mais protegida. Vamos ver como que ficou do lado de fora. Alguns reparos em roupa, podemos fazer com costura à mão. Do lado de fora, fica dessa forma. Nem dá para perceber o lado que costuramos. Toda semana aqui, temos um vídeo novo de costura à mão. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. De tela final, aqui está aparecendo uma playlist com vários vídeos de conserto de roupa à mão. Enquanto você assiste mais um vídeo dessa playlist que está aparecendo, eu fico por aqui trabalhando no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, pelo comentário, pela inscrição e pelo like. Um forte abraço. Tchau, tchau.